MÚSICA 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 Morena vai me dando a tua mão Me apete e faça como um cinturão Aprenda a chamegar na escuridão Bom mesmo é quando apaga o lampião Orelha da baguina da tua mão Me aperte e passa com o cinturão Aprenda a chamegar na escuridão Bom mesmo é quando apaga o lampião Sem lampião, sem lampião Aí é que o safoneiro tá com o dedo no botão Sem lampião, sem lampião É, mas a moçada se arruma e ninguém fica na mão Sem lampião, sem lampião Aí é que o safoneiro tá com o dedo no botão Sem lampião, sem lampião É mais a moçada se arruma e ninguém fica na mão